Música Bom dia pessoal, meu nome é Isabelle. Bom dia e eu sou a Alice. Hoje estamos aqui para falar sobre algumas características geográficas do estado da Bahia. Este é um trabalho da Escola Marechal Cândido Rondon, do Rio Grande do Sul, Estância Velha. Na agricultura, o estado da Bahia tornou-se um importante produtor de soja no setor industrial. Atua no setor químico, petroquímico, agroindústria, tecnologia da informação, automotivo e componentes. Alguns pontos turísticos são Parque Nacional da Barra, Parque Nacional da Chapada Diamantina, Taipos de Fora, Quarta Praia, Faro da Barra. O comércio, segundo a Bahia, ao longo dos primeiros meses, se acabaram 4.096 empresas no ramo industrial, representando 53% do total. E o tamanho total do estado da Bahia é de 567.295 quilômetros. O total populacional é de 14.930.634 pessoas. A localização da Bahia é na região nordeste do Brasil, sendo banhada na sua porção leste pelo Oceano Atlântico. A Bahia faz divisa com Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Obrigada por assistir e deixe seu like. E se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.